Muito bem, nós já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, são 12 horas e 18 minutos, é sempre bom contar com a sua audiência, aliás, principalmente quando o assunto é de seu interesse. Diga lá, Márcia Lajmar. Amaral, digo mesmo, olha aqui o que está aqui em minhas mãos, o meu cartão Avancar. O Avancar é um cartão eletrônico de adiantamento salarial. Adiantamento salarial, olha só que legal. Você quis falar antecipação salarial também, né? É antecipação salarial. Aí misturou antecipação com um adiantamento. Adiantamento e ficou um adiantamento meio fanhoso assim, né, Rol? Ficou bom, ficou bom assim. Que aí já pega logo, já abarca logo todas as situações. Você que está aí do outro lado, tem a sua empresa, é micro empresário, médio empresário, é uma empresa de grande porte, seja uma rede de credenciamento, faça parte da rede de credenciamento do Avancar, porque com o Avancar você só tem a ganhar, viu? E olha só, sabia que a maquininha de Avancar é muito mais barata do que as outras maquininhas que estão por aí? E com a sua maquininha do Avancar você também pode usar os outros cartões, Mastercard, Credicard. A Avancar está aqui na minha mão, Amaral, 20% do salário, sem juros. Olha só que legal. Isso é bacana e é exatamente por isso a Márcia Lasmar falou com você que é empresário. Agora eu vou falar com você que está com o seu Avancar aí e ainda não desbloqueou. Não perca essa oportunidade. Como a Márcia disse, eu faço questão de ressaltar, Avancar é um cartão de antecipação salarial para servidores públicos e colaboradores de empresas. Você não paga juros, ou seja, não é empréstimo consignado, não é cartão de crédito, não é vale alimentação, não é nada disso. Não tem juros nenhum, você só paga o que gasta. No momento em que desbloqueia, você pode ter pelo menos 20% do seu salário adiantados, meu amigo, para você usar como quiser. Dá para usar na padaria, no posto de gasolina, no mercadinho. Dá para usar do jeito que você quiser, na hora em que você bem entender. Afinal de contas, a rede do Avancar só está ampliando. Márcia Lasmar, todo dia tem mais um estabelecimento credenciado ao Avancar e em breve vem a Blitz Avancar. Já falei, hein? Vou chegar no seu estabelecimento aí de surpresa, mostrar que você tem a maquininha do cartão da onça. É esse que está aqui na minha mão, meu amigo. E ainda tem a promoção Avancar também, você que está aí do outro lado, pode ganhar mil reais todas as semanas. É muito fácil participar, você desbloqueia o seu cartão, faz aquela foto show de bola lá na frente do estabelecimento, onde você acabou de comprar e posta no Facebook Avancar, que está aqui na sua tela. Olha só, todas as semanas, mil reais em dinheiro, é para salvar o Natal. E você também pode mandar a foto que você tirou, a selfie que você fez, pelo telefone, pelo WhatsApp. Com o Avancar, você só tem a ganhar. Amaral. Muito bem, depois dessa dica bacana, 12 horas e 20 minutos, vamos trazer informações agora, não é isso, diretor? Sobre os brasileiros que estão no Peru, uma situação bastante complicada para um grupo de brasileiros e outras pessoas também que saíram do Brasil com direção ao Peru e agora estão enfrentando dificuldades para retornar ao Brasil por conta de bloqueios na rodovia transoceânica, ligação rodoviária entre o Brasil e o Peru. 12h21, reportagem no ar. O grupo saiu de Manaus no dia 16 de novembro e deveria retornar à capital nesta quarta-feira. Mas durante a volta, os cinco amigos precisaram mudar os planos e estão até agora na cidade peruana de Cusco. Em um vídeo gravado pelo celular, o médico amazonense Ricardo Amaral explica que a rodovia transoceânica está bloqueada por causa de uma onda de protestos populares. Desde quinta-feira, que já era o dia de nós retornarmos para o Brasil, nós ficamos aqui em Cusco parados por causa da violência que está se relatando na imprensa local desse paro, da violência que está havendo. Disse, inclusive em sites locais, dizendo que furaram pneu de ambulância, com doente dentro, tiveram que carregar o doente, nós sentimos mais segurança ficar aqui em Cusco. Aqui na capital, o jornalista Agnaldo Oliveira, primo de Ricardo, explica que ainda faltam informações confiáveis sobre os conflitos que impedem o retorno dos brasileiros. Isso aqui é uma série de greves, a população está revoltada, deve ser uma questão, certamente, uma questão política e há relatos de que carros oficiais estão sendo quebrados nas ruas, enfim. Outro integrante da expedição é Odilon, esposo de Lara. Por telefone, ele informou que a situação em Cusco está sob controle e que há segurança no hotel em que o grupo está hospedado. Mas os recursos programados para a viagem estão acabando. Quando eles começaram a saber o que estava acontecendo, eles começaram a segurar dinheiro, deixaram de fazer passeios que já estavam previstos e estão segurando. Então, o pessoal do hotel é um hotel que está dando muito apoio, eles não estão nem saindo para almoçar, hoje fizeram almoço no hotel. Então, eles estão se segurando porque sabem que imprevistos podem acontecer. Preocupada, a família deve pedir auxílio ao consulado peruano aqui na capital nesta segunda-feira. Por causa dos protestos de entidades sindicais peruanas, muitos turistas estão cancelando pacotes para Cusco e Machu Picchu. Ainda não há informações sobre a liberação da rodovia transoceânica. Pois é, as informações são de que pelo menos 40 brasileiros estão nesta situação, aguardando, portanto, uma providência tanto do consulado local, quanto do Itamaraty, quanto do governo peruano, para garantir a segurança no retorno daqueles que acabaram chegando ao Peru pela transoceânica, que continua bloqueada. 12 horas 23 minutos, tem dica da Márcia Lasmar para você que nos acompanha. Obrigado pela audiência. Deixa comigo, Amaral, que eu tenho uma grande novidade para você que está aí do outro lado. O consórcio Honda está dando 50 motos CG, 160 Titan todos os meses. Na promoção, chegou a sua vez. Para participar é muito fácil. Compre uma cota de consórcio Honda e você já estará concorrendo. E você que já é cliente do consórcio Honda, pague suas parcelas em dia e aumente ainda mais suas chances de ser premiado. É muito fácil e barato comprar a sua Honda. E o melhor de tudo, você não paga juros. Olha só, POP 110 e a partir de 103 reais mensais. BIS 125 EX a partir de 164 reais mensais. Não perca tempo, faça já o seu consórcio e participe da promoção, chegou a sua vez. Já saiu o primeiro sorteio da promoção. Os 50 ganhadores representam 18 estados. E o próximo sortudo a levar uma linda CG 160 Titan para casa, poderá ser você. Acesse o site, saiba mais informações e veja a relação completa dos ganhadores. Amaral, é com você. Obrigado, Marcinha. 12h24, já já depois do intervalo tem informações direto de Altazes. Mais uma festa do leite. É tradição que vem aqui de Altazes que já já a gente mostra em detalhes para você. 12h25. 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 13h25. 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 14h25. 14h25. 15h25. 15h25. 15h25.